Mas pronto, o 5 é o neutro, o 6 é o velocidade 1, o 7 velocidade 2, o 8 velocidade 3 e o 9 velocidade 4. Basicamente é isto, com um H pessoal, diz que o meu oxigênio está a 100%. Vocês que me veem, apesar do jogo não sair para o leitor de tela, o inglês é muito básico, não há muitas teclas de comando, portanto não é por aí que eu não sei aterrar, eu não sei aterrar justamente porque eu não estou a perceber muito bem que tipo de velocidade é que eu tenho que atingir para chegar lá. Portanto pessoal, vamos então fazer o que? Neste momento tenho que fazer uma velocidade negativa para aproximar-me. Como eu andei numa velocidade positiva e em vez de me aproximar afastei-me, então o objetivo é aproximar-me e como tal vamos fazer uma velocidade negativa para esse efeito. A estação é indicada, também falou isso quando nós iniciámos o jogo, eu não falei nisso, a estação, digamos a estação espacial, é indicada por um BIP. Quanto mais próxima dela estivermos, mais alto fica esse BIP. Então vamos pessoal, por sinal, a letra F. Ativei os thrusters, agora vamos fazer Y, que só posso andar nesta coordenada para já. Já está. E agora pessoal, vou colocar uma velocidade de menos 2. Qual é o botão para o menos 2? É o número 3 no teclado alfanumérico. Pronto, disse ali 3, o Jaws disse 3, ele disse menos 2 e lá vamos nós avançando. Letra D, para ver a distância que eu estou da fase espacial, depois da letra D, pressiono Y. E já começo a aproximar menos 33, se eu quiser abortar qualquer comando, barra de espaços, aborto, 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 aborto. Posicional Delta, Y-axis, minus 28.0403, M. Posicional Thrusters. Vou pôr a velocidade 5, que é neutra. Y-axis 0. Mas ele não vai mexer na velocidade. Posicional Speed Y-axis, 3, 133.333, M. Posicional Thrusters. Vou outra vez a pôr a 5. Y-axis 0. Olhem só outra vez a velocidade. Posicional Speed Y-axis, 3, 133.333, M. Mantenha-se a mesma velocidade, não adianta nada. Posicional Delta, Y-axis, minus 16.0608, M. Posicional Delta, Y-axis, minus 14.0608, M. E agora, pessoal, como já entrei mais perto. Posicional Delta, Y-axis, minus 10.0603, M. Então, pessoal, vamos pôr a velocidade 1. Neste caso, como eu estou a velocidade menos 2, basta fazer o 6 que ele vai andar para uma velocidade menos 1. Y-axis 1. Olha ali. Posicional Speed Y-axis, 1, 100, 60, 6, 0.6, 160, 7, MS. Pronto, estou a chegar. Posicional Thrusters, Y-axis. E vou parar a nave, quando estiver pertinho, com o 6. Estou a chegar. Cada vez mais próximo. 6. Oh, eu estou mesmo em cima do BIP. Praticamente, posso-vos mostrar a distância que eu estou. Posicional Delta, Y-axis, minus 0.82, M. Oh, estou a menos 0,82, M. Estou a menos 0,82 e nem assim ele pousa. O que é que significa, pessoal? Se eu neste momento eu quiser avançar, se eu fizer neste momento, posso mostrar a minha velocidade de estar. Posicional Speed Y-axis, 0, MS. A 0, se eu avançar, ele vai incluir contra a estação espacial. Se eu não avançar, ele fica aqui parado. Oh, e nada acontece. Posso-vos mostrar que a minha distância é exatamente a mesma. Posicional Delta, Y-axis, minus 0.82, M. Pronto, é. Não sei, pessoal, como aterrar. Não faço ideia. Se eu fizer agora aqui, sei lá, os thrusters para Z, olha ali, não funciona o Z, não funciona o X. Eu nisso até pensei que XYZ fosse X de esquerda para a direita, Y frente e trás, neste caso Norte-Sul, e Z cima, baixo, se eu tivesse que fazer Z para pousar quando tivesse a menos de 1. Mas não, pessoal, porque mesmo assim o Z aqui não funciona. Conclusão, pessoal, o jogo parece-me super interessante. Gosto do ambiente espacial. É muito interessante, mas infelizmente não sei aterrar nesta coisa. Vou-me afastar aqui. Vou abortar. Vou-me afastar. Vou fazer agora... Mas vou andar a 7, que vai ser a menos 2. Pronto. Ó, como vocês veem ali o som, já está a afastar-se. Vamos parar a nave. Por si andando no X thrusters. Quando vou falar como aqui tem aqui fricção, só para se eu parar agora o 2, portanto, por por si andando o número 3. Ao fazer isto, parei outra vez a nave, porque é exatamente o contrário. O que é que eu esperava, pessoal? Quando eu andasse à velocidade 2 e depois se eu fizesse de repente menos 2, ele fosse aumentando, fosse diminuindo progressivamente a velocidade, pessoal. Mas isso não acontece aqui neste jogo. Portanto, pessoal, honestamente, não sei, não sei mesmo como aterrar aqui. Estou a menos 8, portanto, vou pôr outra vez os thrusters a funcionar, com o F e Y. E agora vou andar com 4 até chegar perto. E agora, quando estiver mesmo a chegar, vou tentar agora 6, mas vou tentar ir até ao limite, mas vou estourar, como é óbvio, não é? Lá vou eu. Ele está a se aproximar muito lentamente à velocidade mínima. Já começo a sentir ali o bip cada vez mais forte. 0. Posicional thrusters, Y-axis. 1. Caramba, fiquei mesmo em cima. Deixa eu ver a distância. Posicional delta, Y-axis, minus 0.725 M. Posicional thrusters, Y-axis. Vou fazer aqui o 7. 2. Mas foi isto a um bocadinho. Posicional thrusters, Y-axis, minus 2. E vamos outra vez ao próximo lado. Posicional thrusters, Y-axis, 0. Posicional thrusters, Y-axis, minus 1. Lá vou eu. Posicional thrusters, Y-axis, 0. Posicional thrusters, Y-axis. 1. Anda, pousa, filho. E não pousa, pessoal. Porquê que não pousas, pessoal? Posicional delta, Y-axis, minus 0.473 M. Pronto, eu vou ter que esperar mais uma vossa dica, pessoal, que eu não sei. Honestamente, não sei como pousar nesta gaita. Que raiva. Posicional thrusters, Y-axis, minus 2. Posicional thrusters, Y-axis, 0. Posicional thrusters, Y-axis, minus 1. Posicional thrusters, Y-axis, 0. Posicional thrusters, Y-axis. Vamos deixar-lhe cair. Boom! Sim. Impact in it! Impact in it! Ele espantifa-se sempre. Ele manda aqui umas piaditas a dizer, vem, tu explodiste, não sei o que, blá, 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 blá. Fiz excesso de velocidade, blá, 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 blá. Ele manda umas piadinhas a dizer que só vais conseguir daqui a não sei quantos milhares de anos. Mas faz de conta que eu não percebi. Pronto, aqui quando nós falhamos podemos reiniciar o nível. Então, neste caso aqui, olhamos F, Y-axis, vou andar na velocidade máxima em direção. Portanto, 1. Minus 4. Olhar, Victor, 20, 20, 20, 2, 2, 1. Estes testes são gama 7. Estás pronto para aterrar. Deixe-me aproximar. O que você quer dizer que você está tendo problemas com os seus sensores de navegação? Precisa-me algo mais substancial do que apenas os sensores de navegação. Eu tenho que colocar algo em direção. Posição de trussar, Y-axis, para que eu pudesse justificar as maneiras de acessões. Um tempo valioso, sabe? Pronto, vou aqui mandar também outras dicas em relação ao que estás a falar quando tens problemas nos sensores. Tu simplesmente não tens sensores. Qual é o problema? Mandem-se a seguir, blá, 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 blá. Ok. Eu acho que vou reroute o tráfego para a próxima meia de uma hora. Ou apenas para ter uma pequena entrega de entrega de entrega. Não é como se alguém mais tem em algum lugar que gostaria de estar aqui ou qualquer coisa. Mais uma piadinha. A dizer, ok, tem muito trânsito para fazer aqui entregas através da nave espacial. São piadinhas através de piadinhas, mas aqui não vejo nada. E você não pode colocar nenhum dentes na minha... Eu... Eu quero dizer, a station, também. Você tem o Void Monkey? Por que eu não percebi o Void Monkey em evitar o macaco? Não sei o que eu quero dizer com isto. Mas está bem. Portanto, já estou aqui relativamente para a próxima. Eu estive aqui a acelerar com 1. Ou seja, andar à velocidade menos 4. Quando me aproximei, eu vi o Beep mais alto. Passei para a velocidade 4. Neste caso, procedeu no 9. E a nave parou. E estou a... Mas sim. Já pedia com isto. Dá-me-se da distância. Vamos andar aqui à velocidade... Minus 1. Positional thrusters. Y-axis 0. Positional thrusters. Y-axis 0. Positional thrusters. Y-axis 0. Positional speed. Y-axis 1. Caramba, por aí mesmo em cima do pin. É para isto. Positional delta Y-axis 0.0606 M. 0.06, pessoal. Olhem só. 0.06. Nem assim ela é a Terra. Vai para baixo. Para a Terra. Agora estás aí. Agora devia ter que haver uma tecla para ele fazer o encapsulamento da nave. Não era, pessoal? Eu não percebo nada de naves espaciais. Eu sou horrível em coisas assim espaciais. Agora, esta velocidade que eu estou se eu meto os thrusters em menos 1. Olhem só. Positional thrusters. Y-axis 0. Olhem só. Minus 1. Positional thrusters. Y-axis 1. Ainda mais perto. Positional thrusters. Y-axis 0. Positional delta Y-axis 0.3307 M. Ainda é para trás e vejo nada para a frente. Positional thrusters. Y-axis. Vamos fazer Y-axis e vamos destruir a nave. Vamos! Minus 1. Positional thrusters. Y-axis 1. Deixa eu ver. Agora a distância. Positional delta Y-axis 0.042 M. É uma loucura, pessoal. Por que é que ele não aterra, pessoal? Aterra, filho. Oxygen. 100%. Positional thrusters. Y-axis. Outra vez. Outra vez? Minus 1. Estava mesmo lá. Estão a ver, pessoal? Não entendo. É uma loucura. E, sim, parece que os clientes de estacionais te assustaram em oblivion e de volta. Então, bem, no lado brilho, diz aqui que você só vai ser um guarda-se para o próximo. Vamos ver. O que é que se faz no espaço, pessoal? O jogo está interessante. Portanto, certeza que se eu soubesse depois, digamos, aterrado, depois ali, vinha o stress de oxigênio para conseguirmos gerir melhor o oxigênio e se calhar o X e o Z já iam funcionar nos níveis mais avançados. Mas, pessoal, eu aqui não estou claramente a perceber como se aterra. Joguem este jogo, pessoal. Descubram e falem para mim. Pá, é assim que se faz. Faz assim. Deixem nos comentários. Ensinem-me a jogar este jogo. Neste caso, pessoal, isto não é um tutorial. Isto é uma demonstração de um jogo. E quem vai fazer o tutorial para eu jogar vão ser vocês com os vossos comentários. Obrigado por estarem aí a aturar-me. Fiquem bem. Um forte abraço. E... Bora jogar! E... E... E...